e aí galera beleza machine plays aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera estamos aí no bng drive vou fazer que o saltando na ponte ali naquela ponte que é quebrada vai ver quem vai mais longe aí tá afim tá aí já passa no canal de se inscreve o cara aí e aí beleza é que ele é pesado não é esse aí não vai conseguir pegar a metade do carrinho aí beleza quebrabo eu tô vendo galera lá ele é e aí é vai ser primeiro só que nessa faixa da esquerda aqui beleza lá lá na tua câmera vai lá um de cada vez é um de cada vez né beleza então aí não pode liga pode tentar controlar para ver se vai longe né acho que não vai não nossa para mim o carro tá indo todo atravessado é você poderia rompar e quebrar né mas ali vai sim é um e 190 para rompar ali mais ou menos será aham certinho e 180 e 590 vai certeza que vai ó 200 e pouco já cai é bom é uma chance só é é uma se no caso assim mas se rodar no meio da pista assim né antes de chegar ali pode ter mais um beleza beleza você vai até o final desse jeito será a velocidade não vai dar não 120 vai aqui na frente tem mais uma decidinha mais um embalinho ali ele vai ó quer ver um pouquinho mais para frente tem uma decidinha aí deu uma deu uma entortada na roda aí você é louco aí já podia quebrar por aí já né eu acho que esse carro aqui ele tem uns 500 hp mano aí ó vai 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 decidir ó decidir ó decidir embalou mais um pouquinho falei que ia chegar no final vou fazer até o seguinte eu vou fazer aqui ó beleza 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 galera conseguiu ó beleza top parei ó top bom então eu vou ir para carroça lá agora meu deus bora cara não tem nem motor motor e achei que é mais rápido que as válvulas foram danificadas motor travado beleza achei que é mais rápido mas será que por ser mais leve não vai pular mais talvez tá tipo quase beirão de 150 é muito pouco bom é a subida agora eu quero ver se vai perder velocidade que isso não pôr ali já é eu acho que eu o levinho dele acabou atrapalhando já era a batida do carro nossa a era hora lá tirei o capô aqui para ficar leve beleza beleza só tem a carcaça aqui ó só os ferro pode ir então vai lá vamos lá então galera nossa é rápido esse aí nossa mais ou menos mais ou menos a velocidade esse carro nossa acho que meu carro é muito lento os por cento e três anos de 60 beleza 300 puxa você não tem uma velocidade máxima não o beleza quebra 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 Para de zicar, velho. Olha o carro. Olha lá, vou ver. Agora o meu carro. Vamos lá. Ih. Olha lá, tá sem... Sem nada. Sem agora. Nossa, eu não acredito que eu peguei um carro de novo. Mano, você só tem que pular e manter ele. Você já ganha, velho. Vamos lá, carro. Vamos lá. Vamos lá, filho. 180. É 180 agora, mas está devagar esse carro. Bora, machinista. Vamos, carro. Vamos, filho. Ah, perdeu a velocidade. Nossa, se for... Nossa, bateu ali em cima. Muito pouco, galera. Beleza. Bora, vai lá, então. Vai lá. Ih, o cara pegou passate, moleque. Esse aí é brabo. Esse aí eu acho que vai... Já era. Quebra, 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 quebra. Ela vai quebrar o carro do cara aí, ó. Vamos lá. Ih, ih, ih. Nossa. Nossa, a temperatura já está alta do carro. Quebra, 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 quebra para nós, quebra para nós, carro, por favor. Aí dá ruim. Dá muito ruim. Nossa. Nossa. Beleza. Desvira, 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 desvira. Desvira. Beleza, beleza. É, mas já está quase parando, já. Para, carro. Para, filho. Vamos lá, para-choque. As coisas que estão quebradas na frente podem frear o carro. Não, vai até o final, assim. Até lá em cima. Não vai, não. Vai parar aí, já. Vamos, filho. Para. Deu. Pronto. Olha lá, vai eu. Vamos lá, Passat, agora você tem que ir apresentar, filho. Vamos lá, vamos lá. O cara colocou até pneu branco para ir mais rápido, isso é louco, mano. É bug. Eu vou colocar um pneu vermelho, beleza? Mas não tem. Se você não tiver, você já estava, cara. Pneu vermelho. Nossa, está dentro de 60, galera. No Passat. Ah, tu está de sacanagem. Beleza, né? Olha lá, galera. Olha lá. Nossa, o Passat imbicou no chão ali. Se tu me der mais uma oportunidade, eu te der mais uma oportunidade. Beleza, vamos lá, então. Beleza, então. Vamos lá, galera. Não é possível, vai lá. Mas o teu poderia quebrar de novo, né? Tipo, você fica no começo aí. Por que você está esquentando tanto? Por causa da potência. Já tinha colocou fogo. Essa é real. Coloquei fogo. Faz ideia. Coloquei fogo não. Você poderia quebrar aí, né? Agora, para mim, o carro está desligado. Beleza. Quebra carro. Não precisa ficar por aqui. Pode quebrar. Bate em cima na ponte e fica. Beleza. Oxi. O carro começou a se arrumar. Opa, desvirou. Ah, pensei que tinha uma chance. Não devia ter dado essa chance para o cara. Vamos lá, Passatio. Vamos lá. Ah, o cara colocou pneu branco, galera. Pneu branco quer dizer indestrutível. Isso aí é bug. Já é um bug do Passatio, já. O cara está indestrutível agora. Os carros têm umas três bombas ali de combustível. Já está de 200 por hora. Isso é louco. Agora? 250 e 30. Quebra. Não quebra nada. Pode quebrar aí, ó. Pode quebrar aí. Não. Quebra na ponte. Agora ele vai direito, esse carro. Não, não. Pode ir para fora. Pode ir para fora. Vai para fora. Vai para fora. Vai para fora. Vai para fora. Bate. Agora foi mais longe do Passatio. Não devia ter dado essa chance, mano. Agora então? Vai lá. O cara vai com o Mustang e ele se patina. É, então. De tanto que você reclama do Mustang, eu resolvi pegar ele para ver o que vai dar. Pode ir? Vai. Aí. Não, mano. Aqui não está patinando nada. Para mim, ele patina um monte. Agora está um pouquinho. É, eu quero ver tu rampar ali. Difícil esse carro, não é? Ele ficar patinando. Olha só o jeito que vai. Vai de lado. Acho que vai rampar. Acho que vai. Vamos ver. Vai ser aqui. Quer ver? Olha isso. Beleza. Olha a velocidade que está. Beleza, 140. Está diminuindo. É, aumentando, diminuindo sozinho. Ixi, eu acho que eu não vou conseguir colocar ele lá. Será que vale? É, vai quebrar por aí. E aí, Mati? Beleza, já podia quebrar aí, já. Parar. Não, mano. Agora não, velho. Agora é pouca. Não dá nem para acelerar o carro. Beleza. Eu vou pegar o motor. Eu vou colocar ele lá em cima lá, Machinho, beleza? Vai não. Tenta entrar nessa valeta para tu ver se vai lá em cima. Quer ver? Espera aí. Vai não. Eu vou. É impossível. De novo. Olha, olha. É para esse desafio que o Mustang vai fácil. Olha, olha, olha. Não vai não. Não vai não. Desceu. Beleza. O Fesla vai lá em cima. Beleza. Vamos embora. Vamos lá, Fesla. Cadê? Vai. O Fesla vai representar agora. Vai lá em cima. Por que você não pega o Tesla mesmo, original? Porque o Fesla é melhor. Beleza. Isso aqui é a lenda. Nossa, você já está muito rápido, velho. Você vai segurar um pouco a velocidade dele aqui. Não, não precisa segurar não, pô. Pode acelerar. Ah. Nossa, velho. Nossa. Fesla. Ah, não. Está de sacanagem, Fesla. Cara, eu vou ser bonzinho com você. Você pode ir de novo. Porque você falou que ia segurar. E você segurou demais, cara. Pode ir de novo. Não é muito rápido. Não é muito rápido porque esse carro aqui é meio exagerado. Tá bom, então. Vai. Eu vou ser bonzinho agora. Se o cara ganhar, cara. Sempre quando eu deixo... Quando eu dou mais uma chance, o cara vai lá e ganha, né? Então... Vamos lá, Fesla. Representa. Vou acelerar agora. É possível. É que eu sou bonzinho. Vamos lá, Fesla. Vamos lá. Vamos direita agora. Calma. Agora vai. Ele já empica. Opa. Ah, não. Não é possível, cara. Não é possível. Ah, pelo menos eu vou, né? Beleza. Eita. Nossa. Demora para o último, então. Beleza, mano. Vamos embora, então. Vamos ver no que vai dar. Eu acho que... Eu acho que ele não vai, velho. Vai quebrar. Olha. Ele é turbinado, mas... Não me... Quebra carro. Não sei. Não estou confiante. Beleza. Quebra carro. Eu só quero que esse carro quebre. Pode ir. O que eu faço que eu quero que faça? Cara, uma boquinha de sacola aí, mano. Você é louco. Ah, podia ir quebrando aí. 200. Quebra carro. Quebra, por favor. Quebra. Pode romper e quebrar. Quebra. Isso, isso, isso. Aí, ó. Beleza, cara. Beleza, aí o carro começa a se arrastar. Ah, também, mesmo. Nossa. Nossa, quase caindo da ponte. Beleza. Ah, mano. Ah, era. Vamos lá, já dei que eu ver o nitro aqui. Beleza. Vamos embora. Essa carroça aí não vai nem chegar na ponte, beleza? Vai ficar o pneu. Ah, eu liguei o nitro ali. O cara tá de nitro, mano. O nitro e tudo. Vamos embora. Tem que rampar, pelo menos. Vai lá. Aê, ó. Vamos embora, filho. Vamos embora. Passa com o nitro e tudo e é lerdo. Beleza. 200. Tá fervendo o motor, hein? É, pra mim tá normal. Não, pra mim o teu motor tá super aquecido. Vamos embora. Agora vai. Agora vai. Vamos embora. Pode bater, pode bater. Nossa. Pode bater. Beleza. Vamos, descapota, carro. É, mas pelo menos eu consegui ir mais longe nessa aqui. Ai, mano. Meu Deus. É, depois dessa dor aí, eu tava dormindo, não é acordado, hein? E eu vou embora aqui, ó, pegar a estrada. Falou pra você. Vamos arrumar meu carro aqui, ó. É. Falou, fui embora. Falou. Se inscreva no canal.